And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Round 12 já, mano, tá ficando muito alto Vou lá fazer o pega-punch, mano, pelo menos Eu fazendo o pega-punch já é mais de boa Já vou liberar esse vaso, eu preciso liberar isso aqui Alguns ovnis, ó E... cadê? Qual que eu melhoro? Melhorar essa Deveria melhorar outra, porque eu terceiro munição, né? Mas essa daqui eu também tava com pouquíssima munição A única merda é o barulhinho, né? A cor dela é legal, pá, o estilo Só que o barulhinho não é o mesmo Do... Dá uma arma com o taica-punch, né? Que conhecemos Foda é sair Essa muvuca aqui Precisava muito de um Uma muquenbomb, velho Aquela granadinha que eu falei pra vocês Não é tão bom fazer esse círculo aqui, pois eu não vejo quem vem daqui, né? Ó, comei um tapa Comei dois, comei três As vezes eu tomo um tapa e mesmo assim os zumbis morrem Eu não sei o que causa isso, sinceramente Eu não sei Mais um óculos Vou dar uma matadinha Ó, o barulhinho não é o mesmo Ela é forte Isso não podemos negar, que ela é forte, ela é Se ver alguém atrás de mim eu tô tão ferrado Meu carpinter Outro óculos Nem sei pra que eu pego tanto óculos Tá, o que eu tinha que fazer mesmo? Eu que esqueci Ah, tá Eu preciso ir lá no barquinho que eu não tô achando, né? Merda de barquinho Tentar fazer alguns crawlers Como é que o crawler não dura, né? Não é igual aquele... Nossa, a bomba é muito forte, velho São iguais os crawlers do BO1, velho Que seguiam pra sempre, eu não sei Mas é que tá bem lento, é que também tá bem lento Mas é que ele estiver rápido, vai levar Vamos deixar essas duas E vamos lá Que agora eu preciso lembrar aonde é Ah, acho que por aqui dá Acho não, certeza que por aqui dá Ó, as navezinhas... Ah, as navezinhas tão voando por aqui Ah, voa uma nave em cada lugar A arma que eu vou pegar é de outro lugar É lá daquela... Aquela trap que suga, tá ligado? Ô, já tá aqui, cara Tá muito rápido Cadê? Cadê? Caraca, sério que eu não lembro onde é, mano O Splash Já fomos lá uma vez Espero que o zumbi não morra ali Então pra cá eu acabei de vir daqui Mano Tô pensando que eu vou ter que abrir, velho Vou ter que abrir os locais que faltam Não vou ficar nesse rolezaço toda hora Caraca, vocês são muito ligeiros, né? Ó, tem outro aqui Que é outro local, né? Eu não posso deixar eles baterem em mim Porque eles baterem em mim Morrem, né? Eles morrem Nossa, local Nossa, local nunca vim, sério Ou já vim? Não lembro Eu não lembro desse local, velho Ah, aqui é... Nossa Sério que eu saio aqui? Não sabia não, velho Ó, aqui tem outra nave Caralho, não acho... Puta, eu vou ter que abrir aqui O único lugar que eu não abri foi aqui Que é onde eu posso ir, né? Onde eu preciso ir, na verdade Tá, agora aqui atrás do barco Vai ter... Vai ter uma pecinha Só atirar atrás da pecinha do barco Ela vai cair O problema é o zumbi onde ele tá Se ele me dar um tapa aqui e morrer já era, velho Você vai pular aqui? Vai, né? Sem o zumbi já ia ser difícil Com o zumbi vai ser impossível, velho É tipo um splash, ó Só que já foi no play center Sabe do splash, né? Essa porta Nem sabia que... Ah, tá Aqui é que vai pro sótão, lá Só tô dando, né? Porão Então, olha a hora que o zumbi vai vir Esse barquinho também É meia hora pra passar Cadê esse barco, maldito? Esse barco só me tranque aqui, viu? Seria bem ruim se isso acontece Boa, 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 boa Vamos, vamos, vamos É uma pecinha bem chata Que eu nem sei se deu certo ou não Eu acho que ela tá lá ainda, velho Só com o óculos eu consigo ver Mas com esse zumbi chato Correndo igual um louco atrás de mim Tá difícil Tem que levar ele aqui pra cima E descer de novo Corra, zumbi O que é? Sua mãe não te ensinou, não, velho A não ser chato Vai, pula aqui Tô legal que você pula Sua viadagem aí Vamos, barco Vamos, barco Vamos, barco Vamos, barco Boa, tá vindo, tá vindo, tá vindo Para entrar nessa área? Acho que é a porta de trás, né? Cadê? Ah, eu acho que já caiu, hein, mano Eu acho que já caiu Vamos conferir ali em cima agora Se caiu ou não Ó, já é uma mulher agora Puta, morreu Que merda! Os zumbis estão morrendo, mano Tinha que sair aqui Aqui a peça Ah Eu vou morrer aqui, velho Vou morrer tentando pegar essa peça Aqui, aqui Ah, não Vou sair daqui Depois eu volto Não vai dar Vou morrer aqui, velho Vou morrer com toda a certeza ali Vou ter munição Da hora Pula Ah É isso, hein, mano É tenso fazer esse desafio Desafio não É só pegar essa arma Um golpe, claro Deve ser muito mais fácil Pô, já estamos no round 13 E eu me arriscando aqui ainda, né? Eu sempre me arriscando nos mesmos locais E ainda não estou totalmente familiarizado com os zumbis aqui, né? Infinite War Então Tomar cuidado Que alguns correm mais com os outros Da Treyarch Eu estava bem acostumado já, né, mano? Quantos anos jogando Treyarch Os zumbis da Treyarch Ah, eu travei Nossa, eu travei algum lugar ali muito hard Foi no zumbi Vou tentar dar a volta aqui e lá de novo Não vai dar muito certo, eu acho Ah, não Não tinha tantos, não Quer essa aqui é grana? Por favor Terreno não Terreno não Não, não, não Essa merda ainda vai me fuder, velho Tá louco pra me ferrar Tá maluco pra me ferrar Caraca, quantos zumbis É mesmo, né? Eu podia ir lá matando Vou levar essa galera tudo lá pro Pro lugar que eu preciso matar os zumbis Pro nosso local Deixa eu ver se eu lembro Tá Olha aí, zumbi Eu quero uma filinha atrás de mim Cadê a fila, porra? Não sei se vocês fiquem dando respawn ainda na minha frente, não Vambora Todo mundo aqui Cadê a zumbisa, a zumbisa? Tá vindo, boa Vamo lá Eu vou ter que dar a volta aqui pra eles não Esse jacaré maldito vão matar eles ainda Vamo, vamo, vamo Vem Sem dar respawn, mano Pelo amor de Deus Tá gostando de dar respawn na minha frente, já Tá Agora Essa máquina precisa matar Deve ter um Escovoador voando por ali Temos que matar os zumbis aqui agora Essa trap é bem boa Ó, já era Já era Matamos todos Pegamos 28 ingressos Só que precisa ser mais Foi pouco, foi pouco Isso Cadê ele? Cadê o disco voador? Cadê o disco voador? Ah, tá ali, ó Ele tá andando ali ainda Tá voando, né Em volta do brinquedo Então temos que Alimentá-lo com Com a trap aqui Vamo lá, véi Esperar vir mais zumbi Eu ligo a máquina de novo Pô, precisa esperar um tempo, né Vamos portal, vamos portal, vamos portal Eu sempre venho pra esse lugar Eu me sinto mais seguro aqui Ó a hora que eu vou pôr a parada ali Poderia vir um boss no próximo round Nesse round não Esse round ia me foder muito Se tivesse um boss Preciso arrumar um lugar melhor pra ficar, viu Esse lugar é muito arriscado, velho É que ele me lembra muito Daquele mapa lá do hambúrguer Lá do ex-zumbis Essa parte me lembra muito, mano Vamos lá pra Vamos pra armadilha já, será? Tem uma galerinha aqui já, hein, mano Acho que podemos ir Vamos por aqui que é mais perto Vamos por aqui mesmo Que agora não dá pra voltar Ó, não tô nem correndo Mas tem uns correndinhos bastante, hein Isso, eles estão muito comportados hoje Estão de parabéns, zumbis Espero acertar o caminho Putz, agora essa merda vai matar muitos zumbis, ó Estamos quase lá, estamos quase lá Ai, fodeu Fiz caminho errado, né, pra variar Pode dar muita merda isso Ai, fodeu Agora já era Tchau Merda, que merda Ainda bem que eu Não, eu não comprei Eu não comprei Putz Eu esqueci De comprar A merda Do Do insta kill Do insta kill não Do quick revive Por que eu fui mudar de caminho? Por que eu não fui pelo caminho que eu conhecia? O caminho eu conhecia lá O caminho, mano É só dar a volta pelo outro lado Bom, não consegui Eu não esperava também Conseguir isso, né Agora logo Logo na primeira vez Pois Vocês devem ver alguns tutoriais aí no YouTube De galera fazendo, né Sobre essa arma Ou outras armas E galera Os caras Sei lá Jogam Dez partidas Pra conseguir fazer um vídeo, tá De cinco, de sete minutos, tá Então isso é complicado mesmo Eu não vou fazer esses vídeos, tá Mas aí eu vou fazer igual todos fazem Vou jogar Jogando, jogando Capturando as imagens E aí sim eu faço Depois de dez partidas Eu faço como mostrando, né Como se pega a arma Passo a passo Mas eu acho legal tentar, né Fazer essas tentativas Aqui jogando com vocês Não sei o que vocês acham Diga nos comentários E o que vocês achariam Se eu fizesse uma live tentando, tá Eu acho que seria legal também Diga nos comentários Porque assim vocês poderiam me ajudar É ao vivo, tá Então diga aí E bom galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Durei mais, é claro Não sei se eu durei mais Não sei também É claro, não sei Eu ia falar que eu durei mais Do que da primeira vez Mas eu não sei Até que round eu fiz da primeira vez Até que sei, não foi Mas aqui eu tinha um objetivo E eu morri por causa desse objetivo, né Agora eu podia ter matado todos os zumbis Mas não, então levar eles Para a trepe Para conseguir outra peça Não consegui mais Infelizmente É isso Dê um like O favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação do canal Se inscreva caso você é inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais Tchau